Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Igor Martins, sou analista e consultor do SEBRAE Minas. Estou aqui para falar com você, empresário ou empreendedor informal, que está precisando de dinheiro para investir no seu negócio. Se o que você precisa é de crédito para comprar máquinas, equipamentos, mercadorias, investir em capital de giro ou ainda ajustar o fluxo de caixa da sua empresa, então vem comigo. Antes de buscar uma instituição financeira, é importante que você olhe para dentro da sua empresa e para o mercado em que está inserido. Isso mesmo, faça uma análise detalhada da atual situação do seu negócio e do cenário econômico. Na hora do desespero, é natural que a primeira solução encontrada seja recorrer a empréstimos e financiamentos. Daí, a importância de se fazer uma análise mais aprofundada para que você consiga entender melhor a realidade financeira da sua empresa e as condições externas que afetam diretamente seu negócio. Mas, se você tem dúvida sobre o que deve fazer ou se está sem dinheiro para honrar os compromissos financeiros, sejam com fornecedores, colaboradores ou se ainda percebeu uma oportunidade de investimento para expandir seus negócios, em qualquer situação, avalie bem, porque o crédito precisa ser uma alternativa muito bem pensada. Costumo dizer que crédito pode ser o remédio que a sua empresa precisa. Depende da dosagem. Então, fique atento. Comece a observar o mercado em que a sua empresa está inserida, pois você já vai conseguir perceber pontos que precisam melhorar na sua empresa. Faça uma análise dos seus concorrentes e das tendências de mercado. Identifique oportunidades de melhoria e pontos fortes que você possa implementar em sua empresa. Já teve a sensação de que o mês está maior do que o seu salário? Já parou para pensar que o cálculo errado do preço de venda dos seus produtos ou serviços pode ser um dos motivos para isso? Talvez não conseguir capitalizar para fazer uma retirada em sal? Sim, o preço de venda é um dos fatores que pode provocar um desequilíbrio financeiro do seu negócio, mas há vários outros. O lugar onde você vende seus produtos ou serviços, seja ele em espaço físico ou hoje em dia por meio digital, também é determinante para o resultado financeiro do seu negócio. Por último, e não menos importante, você precisa investir na divulgação dos seus produtos ou serviços e na comunicação com seus clientes. Você já utiliza as redes sociais da sua empresa? Utilize as redes sociais, elas podem ser um grande aliado para o seu negócio, ganhar mais visibilidade e atrair novos clientes. Vencida a etapa de avaliação dos aspectos mercadológicos do seu negócio, o próximo passo é realizar um planejamento financeiro. Você não precisa ser um especialista em finanças para realizar alguns controles básicos. Esses controles vão ajudar você a tomar as melhores decisões no que se refere ao planejamento financeiro da sua empresa e na definição da estratégia do seu negócio. Isso mesmo, os controles financeiros também são essenciais na hora de negociar com fornecedores e, claro, na definição de estratégias para redução de custos. Depois de refletir sobre o seu negócio e o mercado e de implementar ferramentas para melhorar seus controles financeiros, é hora de avaliar algumas decisões estratégicas. Comece perguntando o que pode ser feito para ajustar custos e despesas na sua empresa. Não se esqueça, isso também inclui as suas retiradas mensais. É fundamental que você faça a separação entre o seu dinheiro, ou seja, o prolabore, que é a retirada do sócio, e o dinheiro da empresa em contas pessoas físicas e pessoas jurídicas. Assim fica mais fácil visualizar se sua empresa é lucrativa e se o valor retirado é compatível com a sua estrutura de custos do negócio. Avalie alternativas para aumentar o seu capital de giro. Vale fazer promoções com itens parados em estoque ou até vender algum ativo que não esteja sendo utilizado, como máquinas, veículos e equipamentos. Pense nisso. Organizar as finanças é uma etapa que deve anteceder à busca pelo crédito. O SEBRAE tem várias ferramentas para te ajudar a organizar as finanças da sua empresa. Lembre-se, ter um bom planejamento financeiro vai ajudar você a entender a realidade do seu negócio e a tomar as melhores decisões. Só assim você terá condições de saber se a sua empresa precisa realmente de crédito e se terá como honrar com as parcelas do seu empréstimo. Agora, se você já fez todas as análises e chegou à conclusão de que você precisa realmente de crédito, fique atento a mais essas dicas. Pesquise as linhas de crédito disponíveis para o seu negócio. Procure a instituição financeira com quem você já possui relacionamento. Compara as condições que ela oferece com as condições de outras instituições financeiras. Começar por uma instituição financeira onde você já é cliente tem uma razão de ser, claro. Concorda que é mais fácil emprestar dinheiro para quem já é conhecido? Pois é, a lógica é a mesma para uma instituição financeira. Mas você pode estar se perguntando, quais são os critérios que as instituições financeiras levam em conta na análise das solicitações de crédito, certo? Existe uma metodologia muito utilizada que é conhecida como CES do crédito. O primeiro C refere-se ao caráter do tomador do empréstimo, sua índole e reputação, ou seja, ao seu comportamento prévio no sistema financeiro. As perguntas que as instituições financeiras fazem aqui são se o tomador paga os compromissos financeiros assumidos em dia ou se ele está inadimplente. Já o segundo C, ele indica que a capacidade que o tomador tem de pagar o que foi combinado com o credor. E qual a resposta que a instituição financeira vai buscar? Simples, se a sua empresa tem capacidade de pagar as parcelas do crédito solicitado. Daí o porquê dos controles financeiros, para que você mesmo possa responder essa pergunta e optar pelo crédito, se realmente tiver segurança de que vai conseguir honrar a dívida. O próximo C é o critério relacionado às condições. E aqui, o que está sendo avaliado é o mercado ou o setor em que a sua empresa está inserida. Existem empresas que podem apresentar maior risco para a instituição financeira, dependendo do setor em que ela atua. Isso, claro, influencia a decisão da instituição financeira em conceder ou não o crédito. Por último, e não menos importante, o C que remete à ideia de colateral, ou seja, as garantias exigidas em uma operação de crédito. E essa análise parte do princípio básico de que, quanto mais garantias o tomador apresentar, maiores são as chances da instituição financeira liberar o crédito. O SEBRAE tem um fundo de aval que facilita o acesso aos pequenos negócios a linhas de crédito. Ele é o FAMP, que ajuda a complementar as garantias exigidas pelas instituições financeiras, podendo chegar até 80% do valor solicitado por elas. Mas é importante lembrar que o SEBRAE ajuda com as garantias complementares, mas a análise e concessão de crédito é de responsabilidade exclusiva das instituições financeiras. Agora você já entendeu por que é importante se planejar e conhece como as instituições financeiras fazem análise para a concessão de crédito. Sabe que o SEBRAE, além de ajudar na gestão do seu negócio, concede as garantias complementares, certo? Caso ainda tenha dúvidas, o SEBRAE possui um autodiagnóstico pré-crédito para ajudá-lo a identificar se é o melhor momento para buscar crédito para o seu negócio. Ótimo! Mas não é só isso. Tem outros detalhes que são importantes e devem ser levados em conta quando pensar em crédito para o seu negócio. Como, por exemplo, a taxa de juros da operação, o prazo de carência e o prazo de pagamento. Se a parcela cabe no seu bolso, vem como o custo efetivo total do empréstimo, pois as instituições financeiras podem cobrar taxa de atualização de cadastro, algum tipo de seguro, comissão de concessão de aval, entre outros valores extras. Mas, se depois dessas dicas você ainda ficar com dúvidas, acesse os canais digitais do SEBRAE Minas ou procure uma das nossas agências de atendimento. Vamos ter o maior prazer em atender você e te ajudar a encontrar a melhor solução financeira para o seu negócio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL